E o último tema é esporte-lazer. Para falar sobre o assunto, estamos no bairro Nossa Senhora das Graças. O sorteado para falar sobre o tema é o candidato Gilberto Vasconcelos. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A partir de agora o senhor receberá um tablet, onde poderá acompanhar uma matéria de dois minutos, onde poderá ver e ouvir as reclamações do povo em relação a esporte-lazer. O esporte e o lazer são importantes para o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade de vida da população. Em Manaus, algumas comunidades carecem de locais para que as pessoas possam se divertir e exercitar. Nós lá no Piorininho. Lá não tem. O esporte é uma ferramenta para que a sociedade possa promover a saúde, entretenimento e cultura. Com a falta de um lugar para que as pessoas pudessem se exercitar e as crianças pudessem brincar, com o mínimo de segurança, os moradores do conjunto. Renato Souza Pinto II, que fica aqui no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, fizeram esse parquinho improvisado aqui e gastaram cerca de 12 mil reais. Tudo que vocês estão vendo foi feito pelos moradores. Para pagar limpeza, para evitar invasão. Viemos a outro ponto da Zona Norte da capital amazonense, onde os moradores também se uniram para poder fazer uma academia ao ar livre, utilizando a criatividade, madeiras, pneus velhos já usados e cimento. Tudo isso para que eles pudessem se exercitar mesmo, sem ter muitas condições. É fundamental destacar que o esporte e o lazer não são remédios para todos os problemas sociais, mas podem ser complementos importantes para o desenvolvimento de políticas públicas, contribuindo para comunidades mais saudáveis e inclusivas. Eu tenho dois filhos autistas no esporte, eu não tenho incentivo para eles. Os jovens em particular encontram no esporte uma forma de expressão e de afirmação da própria identidade. Eu quero saber o que vocês podem proporcionar para os jovens em relação à área de lazer e a esportes, como quadra de tênis, de futebol, voleibol, vôlei. Muito bem, candidato. O senhor pode ouvir os questionamentos da população em relação ao tema e o senhor terá três minutos para responder a partir de agora. Laiana, parece que eu estou vendo a minha infância, a minha história está nessa história, porque eu sou um dos moradores mais antigos, fui um dos moradores mais antigos do bairro de São José e para a gente ter área de esporte, ter um lugar para jogar vôlei, jogar futebol, a gente precisou ocupar uma área da prefeitura. Depois que a gente ocupou, que a gente preparou a nossa quadra, limpou todo o trabalho, aí a prefeitura foi lá e expulsou a gente. Então, esse tratamento é antigo. Para que isso possa mudar, aí o povo tem que tomar conta do nosso município, da nossa cidade, porque até hoje quem toma conta são as pessoas poderosas, o interesse econômico vem acima do bem-estar da população, as poucas áreas de esporte que tem para a prática de esporte amador, elas são abandonadas, falta zeladoria e a prefeitura, ao invés de armar a guarda municipal, ela tem que colocar a guarda municipal para dar segurança, tem que promover a limpeza dessas áreas, tem que criar novos espaços, como as comunidades fazem diariamente em busca de uma área para praticar esporte. Então, é preciso que a prefeitura encontre áreas na cidade, e tem muitas áreas para fazer isso, para ter quadras poliesportivas, ter área para esporte orientado com professores de educação física, ter a zeladoria, como eu já falei antes, e ter uma segurança para a comunidade, para que as famílias possam deixar seus filhos ir brincar e saber que tem alguém cuidando, que a pessoa não vai para lá e ficar jogada a própria sorte. Então, no nosso programa do PSTU, a gente pretende governar com os conselhos populares. O que são os conselhos populares? É a população organizada nos bairros, nas ruas, por local de trabalho, por local de estudo, dizendo aquilo que ela precisa que seja feito no seu local de trabalho e tendo o poder de deliberar, decidir como deve ser. Então, é isso que a gente pretende. A nossa proposta é essa, e não é a proposta que surgiu nessa eleição. Essa é a nossa proposta histórica, porque isso nasce da comunidade, nasce da população dos bairros. Nós não estamos inventando, nem sendo oportunistas, para falar isso no momento de eleição. E eu convido as pessoas que conheçam o PSTU, as pessoas que não nos conhecem, procurem nas redes sociais, vejam o nosso programa, venham militar conosco, venham organizar essa luta conosco, porque a eleição vai acabar daqui a pouco. Mas esses problemas vão continuar. Os candidatos a prefeito de plantão, eles vão fazer todas as promessas que você imaginar. Vão prometer o mundo perfeito, mas isso não vai acontecer. Para que isso aconteça, é preciso que você venha lutar, se organizar conosco e fazer a realidade mudar de verdade, com a sua participação, com a sua energia, com a sua força, com a sua organização. Por isso, nós chamamos para vir para o PSTU conhecer o nosso partido e também fazer com que essa realidade mude por meio da organização. Essa é a única forma de mudar de verdade. Muito bem, candidato. Muito obrigada pela sua participação. E esse foi o Na Pele, onde você teve a oportunidade de acompanhar todos os candidatos à Prefeitura de Manaus, trazendo soluções para os questionamentos da nossa cidade. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto